Assim, eu acho que, mais uma vez, acho que não tem muito futuro, eu acho que tem que ser alterado. Acho que tem que se pensar muito bem no conteúdo, tem que se pensar muito bem o que é que querem fazer. Não sei, acho que a forma como está não é apelativa, especialmente aquilo que nós temos, com os canais que nós temos, generalistas, quer dizer, não faz grande sentido, não é? Acho que tem que começar a olhar para estas novas gerações e perceber exatamente aquilo que eles gostam, aquilo que nós também gostamos e começamos a gostar e ir por aí.